Adivinha quem chegou? O embaixador tá de volta Chegou metal, carai De giro na favela, de glock na cintura Em cima da trezentas, só fuga das viaturas Elas querem colar porque sabem que eu sou bandido Sobe na via garupe, diz que que corre perigo Carai de bandido, sim, porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, bicho, compasso e meu preferido Suas amiga, patricinha, tudo quer sair comigo, bebê É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga, quer também, bebê É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga, quer também Carai de bandido, sim, porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, bicho, compasso e meu preferido Suas amiga, patricinha, tudo quer sair comigo, bebê É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga, quer também, bebê É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga, quer também L, 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 V, L, B, E, safado De giro na favela, de glock na cintura Em cima da trezentas, só fuga das viatura Elas querem colar porque sabem que eu sou bandido Sobe na minha garupa e diz que que corre perigo Carai de bandido, sim, porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, bicho, compasso e meu preferido É o que tem, é o que tem